Oi gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Devedo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação Deixa bastante like que vai me ajudar muito e me segue lá no Instagram que é o Larissa Devedo Underline OFC, vai estar passando aqui embaixo No vídeo de hoje estamos saindo um pouquinho da rotina de dona de casa E vamos para uma rotina de autocuidado porque eu estou precisando muito de um espadé Estou precisando cuidar desse cabelo, que olha isso gente, essa situação Minhas unhas, minha pele, meu corpo, eu vou cuidar de mim por completo Eu vou mostrar tudinho para vocês, tá? E gente, eu acho muito necessário você tirar um tempo para cuidar de si Seja adolescente, seja idoso, seja mãe, adulto Qualquer mulher precisa tirar um tempo para cuidar dela mesmo, tá? Isso é muito necessário para você se sentir linda, se sentir com a autoestima lá em cima E principalmente para você se sentir bem Então isso é uma coisa que me ajuda muito Quando eu estou com a autoestima baixa, quando eu estou me sentindo mal Eu começo a cuidar de mim, faço meu cabelo, cuido da minha pele E isso gente, me transforma, isso me faz eu me sentir muito bem E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Tem muitos vídeos aqui de espadéia aqui no canal Sendo que dessa vez vai ser um pouquinho diferente, né? Estamos na casa nova, vai ser o primeiro espadéia aqui do canal na casa nova E é isso Vou começar meu espadéia penteando esse cabelo Porque eu já penteei ele hoje, tá? E tá nessa situação aqui Ó, penteio de baixo para cima sempre Agora eu vou fazer o pré-poo antes de lavar, né? Porque é muito importante E hoje eu não vou usar o Emasterol Vou usar o Scala como pré-poo Tô usando só para mostrar para vocês Que vocês podem usar sim o Scala como pré-poo, tá? Eu gosto bastante de usar o Emasterol Mas também a Scala também é muito boa como pré-poo Gente, eu pego ela aqui, ó Diretamente do pote e passo no cabelo Se você quiser botar um molinho também, pode ficar bem melhor Mas se você quiser também passar ela diretamente no cabelo Não tem problema nenhum Aí eu pego, vou passando e movando Eu passo só no comprimento de pontas, tá? Não passo na raiz Aí depois de ter passado o pré-poo no cabelo Eu deixo ali por 10 minutinhos Mas se passar de 10 minutos não tem problema, tá? Porque eu acho que vai ficar mais que 10 minutos aqui no meu cabelo Porque agora eu vou descolorir meus pelinhos junto com vocês E pra descolorir meus pelinhos eu uso esse pó descolorante aqui Esse aqui é o da Massa, de óleo de argã Eu uso água oxigenada É da Massa também e o volume é o 20 Eu costumo usar o volume 40 ou 30 Porém só tenho esse daqui, então vai esse mesmo Aí eu boto um pouco do pó descolorante Eu vou colocar logo tudo porque esse pacotinho aqui é bem pequenininho E coloco a água oxigenada A água oxigenada eu vou colocando aos poucos e vou misturando E assim ficou minha misturinha Agora é só passar no corpo Antes de descolorir meus pelinhos eu vou estar passando esse óleo aqui da Paixão Pra não pinicar tanto E ele é muito cheiroso Eu tô simplesmente apaixonada nesse óleo aqui Aí eu passo por todo o corpo Por todo lugar na verdade eu vou passar o descolorante E assim ficou minha mistura E assim ficou minha mistura Já descolori, tá? Todo meu corpo, todo não, né? Mas a maioria A canela, gente, eu depilo, tá? Então eu não gosto de descolorir a canela Porque depois eu vou tirar E é isso Agora eu vou esperar um tempinho aqui Uns 5 ou 6 minutinhos e depois eu tiro E aí E aí Já tem um tempinho aqui E aí E aí E aí Já terminei de tirar o descolorante do meu corpo Os pelinhos ficaram bem loirinhos Não sei se vocês vão conseguir ver Não tem tanto o pelinho não Mas ó Dá pra ver, né? Que ficou bem loirinho Do jeito que eu gosto Antes de eu ir tomar meu banho Pra lavar o cabelo Eu vou passar esse creme depilatório aqui Que ele é da Avon Da Skin Soft E ele é muito bom Sai todos os meus pelinhos E eu passo só na canela Que foi um lugar que eu não descolorir Né? Aí eu passo bastante E deixo por 3 minutinhos E depois de 3 minutinhos eu tiro Esfregando o cabuxinho E sai tudinho Eu vou passar o cabelo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou estar usando essa máscara aqui da Salon Line, que auxilia no crescimento saudável. Eu adoro essa máscara aqui. Vou estar usando óleo de rícino 100% natural, tá? Vou estar usando uma colher de açúcar, que dá um brilho surreal no cabelo. Óleo de coco. E vou estar usando esse tratamento capilar aqui de alho, que também estimula no crescimento saudável. Eu vou estar usando a quantidade que eu costumo usar de creme no meu cabelo. Vou botar umas duas... umas duas colheres... quase três, tá? Eu vou colocar um pouco do tratamento capilar. Não vou botar todo. Vou botar no olhômetro mesmo, tá, gente? Porque eu não sei uma quantidade exata. Uma tampinha do óleo de rícino. Uma colher de açúcar, que eu sempre boto, gente. Açúcar na remise hidratação. É muito bom. E eu vou botar a mesma colher de açúcar de óleo de coco. E agora é só misturar. E tá pronta a nossa misturinha de hidratação. Essa hidratação aqui, gente, é muito boa. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. E eu aplico no cabelo sem pentear, tá? Porque eu acho que quando eu penteio meu cabelo com ele molhado, ele quebra muito. Então eu gosto de passar só hidratação. Encovando, eu vou enluvando, ele vai firme e embaraçando sozinho. Aí eu reparto no meio. E vou pegando algumas partidinhas, sem muito minimis. Vou pegando de qualquer jeito mesmo. E o mais importante é enluvar bem. E eu vou passando de baixo pra cima, das pontas ao comprimento. E eu vou pegar o meu cabelo. E eu vou pegar o meu cabelo. Vou colocar aqui a toquinha. E vou deixar aqui agindo meu cabelo por 30 minutinhos, tá? E depois de 30 minutinhos eu vou tirar. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Já dá total diferença. Já fico muito abençoada. Já fico mais leve, sabe? Agora eu vou dar um ritinho na minha sobrancelha. Vou só limpar. E limpar o busto também. Tirar esses pelinhos do busto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Não está focando mais tudo. Vou fazer uma esfoliaçãozinha com açúcar. Aí eu boto uma colherzinha de açúcar. E vou botar uma colher de óleo de coco. Eu sempre faço com hidratante facial, né? Mas dessa vez eu vou fazer com óleo de coco que também dá super certo e é até melhor. Aí eu vou misturar. Ó, venho a pílula no rosto. E venho esfoliando e venho esfoliando, fazendo movimentos circulares. E com bastante calma, tá? E com bastante calma, tá? Porque o açúcar tem esse esfarelinho e pode acabar machucando. Aí eu vou deixar aqui por um minutinho e já tirei o esfoliante. E pra você tirar isso em 100%, você tem que passar um sabonetezinho facial. Porque o óleo de coco, ele deixa seu rosto um pouquinho oleoso. Mas quando você lava com sabão, fica perfeito. Fica divino. Meu rosto tá muito, muito massinho. Muito massinho mesmo, gente. Por último, eu venho aqui agora com meu hidratante. Esse aqui é o da Kier, da Avon. E ele é bem bonzinho. Aí eu passo por todo o meu rosto. Aí eu venho com a manteiga de cacau. Eu tenho que comprar uma manteiga de cacau melhorinha, né? Mas eu sei que dá pro gasto. E a spink é sinalizada. E eu tô me sentindo muito leve. Tô me sentindo mais limpa, sabe? Nem parece a mesma pessoa de quando começou o vídeo. Agora eu vou dar um jeitinho em minhas unhas do pé e da mão. Da mão eu só vou dar uma limpadinha de leve. Não sei se eu vou pintar porque ela tá tão pequenininha, né? Que acho que nem vou pintar. Porque eu sou péssima fazendo essas coisas, gente. Eu sou péssima fazendo unha. Mas eu vou dar um jeitinho porque a minha unha do pé tá pedindo socorro. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí 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 Vou tirar todo o produto, tá, gente? Agora eu vou hidratar minha pele de novo, tá? Com meio hidratante. E é muito importante você hidratar a sua pele depois de passar o átomo rizinho. Porque ele resseca muito a pele, tá? Eu não tô sentindo minha pele ressecada. Mas pelo que eu ouvi falar, de todo mundo relatando, que ainda seca muito a pele, então você tem que sim hidratar a sua pele. Então eu vou aqui hidratar a minha. E realmente não tem necessidade de passar o protetor solar agora à noite. Porém amanhã, assim que eu acordar, que eu lavar meu rosto normalmente, como eu sempre lavo, eu tenho que passar o protetor solar, tá? Então amanhã eu vou lavar meu rosto. E antes de ir pro sol, eu vou passar o protetor solar. O protetor solar a gente chegou. O Thiago trouxe pra mim. Ele comprou esse aqui da L'Oreal. Que parece ser muito bom. Eu nem abri ainda. Mas ele é assim, ó. E é isso, gente. E eu vou finalizar o meu espadinho por aqui. Eu queria muito ter feito minha unha junto com vocês, mas eu não consegui. Vocês viram, né, como tá o alicate. Sem condições de fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu, gente, olha, tô renovada. Tô me sentindo mais bela, mais limpa, mais bonita. Tô com a autoestima lá em cima. E minha pele, gente, olha isso. Como a minha pele tá bonita. Se você voltar no vídeo, assim que eu comecei o vídeo, você vai ver a diferença de pele. Minha pele tá mais brilhosa, tá mais... Sei lá, gente. Não sei. Eu sei que tá um brilho, sabe? Minha pele. E eu tô simplesmente amando. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.